e aí galera falou em fruta tem aqui ó abóbora mamão olha olha mamão filho mamão mamão muito mamão olha 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 tanto de mamão e melancia olha olha melancia mandioca mandioca melancia mamão olha olha vixe nossa olha tanto de abóbora abóbora olha o tamanho da abóbora grande abóbora hein Thiago tá bom de colher já hein vixe nossa tá perdendo abóbora aqui olha olha o tamanho e tá aqui ó o tamanho dá uns 5 kg de abóbora grande abóbora hein filho Olha o tamanho da outra lá Que fute que é essa? Olha Diferente Mas quando é assim Olha o tamanho dessa abóbora Aqui está quase um metro quase um metro de abóbora quase um metro de abóbora olha o tamanho da abóbora grande grande abóbora olha olha a banana mais abóbora bananal essa abóbora cozida o porco vai que até chora abóbora